Horas e 10 minutos e agora com a presença de Marcos, que é lindo, maravilhoso, está aqui na minha frente Com Catarina aqui também, que já chegou aqui pra falar, você da VSA, o homem de vocês é esse, viu? Na íntegra E com Dayo Inês, Dayo, vem com a próxima notícia Um pai espancou a filha de 8 anos até a morte Isso é onde? No Rio de Janeiro E ele disse que estava apenas corrigindo a criança E espancou ela até a morte? Até a morte, eu sinto De 8 anos de idade? 8 anos de idade Ele disse que estava apenas corrigindo a criança, porque a criança estava com mau comportamento na escola E agrediu ela até morrer? Até a morte Olha o gramunhão ali Olha o gramunhão na vida, eu vi de aí Uma criança de 8 anos de idade Se tiver como botar o mosaico no rosto, você pode A Globo botou sempre o mosaico Não, mas não bote Mas não bote Eles que são na altura de Benin, na África, mas residiam na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro Mas a criança nasceu aqui no Brasil Então era de Benin Na África Mas ele, os pais Mas a criança nasceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro Uma cidadã brasileira É E ele está preso? Foi preso, após isso Ele nos prendeu ele em flagrante E ele morava onde no Rio tem aí? Niterói Na cidade de Niterói Obrigado, Dai Obrigado, Dai